Clêson, olha aqui, Clêson, uma multa! Isso aqui é indiminatimidiminissível, Clêson! Meu amigo, eu já tô feliz que Jennifer conseguiu pegar o avião, conseguiu embarcar, meu filho, que é igual ônibus, se não correr, não pega, não. Ô, Clêson, fizeram uma ocorrência contra nós, Clêson, isso aqui, ó, no livro de reclamação do condomínio, menú, cara! Foi por causa daquela batida nossa lá no estacionamento que eu falei pra você avisar na hora que fosse bater. Eu avisei, era 10h15, você não prestou atenção, mas olha, eu vou dizer, se a açãozinha souber disso aqui, nós vamos ter que pagar a multa, negão! Com que dinheiro? Não se preocupe não, bebê, eu já fiz um trato com o José, ele tá consertando a pilastra. Vira qual é de trato esse? Que trato? E aí, asilados? Isso é uma colher de pedreiro, ué? Não, um espelho pra passar batom, tá vendo? Não, jumento. Isso é ignorante, isso é um jumento, ignorante com a gente, velho. Comigo é assim, perguntou besteira, leva rasteira. Sim, o serviço tá pronto, onde é que vai ser meu quarto, hein? Que história de quarto é esse? Se não tem quarto, vai ter quarto. Foi o trato, rapaz. É uma coisa pela outra. Eu pedi ele pra ajeitar lá a pilastra, em troca nós ia ajudar ele com uma mentirinha aí, uma besteira o negócio dele aí. De onde que José Luiz não entende nada de obra? Que conversa é essa? Tu não sabe que eu sou curioso. Eu peguei a areia do cimitério pra engrossar o cimento. A pilastra agora está sepultada. É verdade, que mentira é essa que nós vamos ter que inventar? Me diga aí, velho. Até porque vai vir uma irmã dele aí lá do Nordeste, e aí a gente quer fazer ele parecer ser estribado, estourado. Sim. É, já está vindo pra cá, e eu disse que estava bem de vida. Estava ganhando pirão, estava rico, vigarista, né? E a gente tem que sustentar essa mentira. A gente faz de conta que ele mora na cobertura, entendeu? Agora é só, meu amigo, a gente convencer a sanzinho dessa hospedagem aqui. Tem que ficar na manhã. E aí, que aveixamento é esse aí, madame? Pro-b-l-e-ma-s. Ah, mas... O que foi? Eu ganhei três pares de convites pra um cruzeiro para casais de luxo. Onde é que está o problema aí, minha irmã? É que só aceitam casais, e não trizais. Aí eu vou ter que escolher um dos meus maridos. Talvez seja, porque relacionamento é igual a moto, né, madame? Só cabe dois, mas a senhora quer botar três. Aí não fecha a conta. Como você é retrógrado. E aí, eu posso lhe ajudar nessa questão aí, viu? Jura? Você vai ter que levar um. Logo, sobrará outro. Mas isso aí todo mundo já sabe, Cleicinho. Deixa eu falar, rapaz, deixa eu dizer. Fala, Cleicinho, fala. O que acontece é que o que ficar, ele não fica. Ele vai também. Só que com uma namorada de mentira. Bravo! Porra. Gênio, 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 gênio. Não, não entendi, não. O outro, vai sabe com quem? Uma irmã de José, que tá vindo do Nordeste passar um final de semana em São Paulo. Tudo tem putas. Eu não sei, não. Ela é bonita. Bonita? Ela é uma bonequinha. Ah, não, gente. Então não dá certo, né? Não, relaxa, relaxa. A gente dá uma enfeiada nela. Eu sou muito bom. Eu sou eu que arrumo ele de manhã. Eu que arrumo ele de manhã. Pra deixar ela bem feia, eu aceito. A gente faz sabe o quê? A gente hospeda ela aqui pra gente tentar convencer ela a poder acompanhar o que ficar, né? A gente convence. Agora sim. Agora eu entendi tudo. Agora sim. Vou hospedar ela aqui. Mas como é que eu vou escolher o marido oficial e o de mentira? Por merecimento. Merecimento? Merecimento? Se for por merecimento, a pobre vai solteira. Mas como que eu vou saber quem tem esse merecimento? Merecimento? A gente faz um duelo. Isso! Um duelo de dois. Os dois vão duelar pra saber quem tem a maior declaração de amor. É o que merece ir. Eu tô entendendo. Ai, o Niclês, eu amei. Isso! Mas quem é o juiz? Porque não pode ser a gente. Sabe quem vai ser o juiz? Quem? Joséps. Eu? Joséps vai ser o juiz porque ele não é da família, ele é neutro. Ele sabe julgar, vai ser tipo um juiz sem... Ah, sou eu. Ou ser o juiz. Sem tossida? É. Então ele vai ser o VAR. É o José VAR. Perfeito. Bom, esse plano não é o único que eu tenho mesmo, então eu vou confiar em vocês, vou deixar vocês aí organizando tudo porque eu já vou preparando a minha mala porque... Partiu. É o Cruzeiro. Cruzeiro. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, esse é o único jeito, cara. É o único jeito de fazer a sua irmã se hospedar aqui e fazer você parecer ser mais rico, né? Um pouquinho. Aí vai ficar com cara de rico, importante, né? José, é importante que uma roupa dessa dá como um jumento molhado, um homem desse que anda todo marmotoso. Olha aí que coisa feia, velho. Ei, seu malamanhado, seu fraco das feições, você me respeita, viu? Vocês ficam discutindo por besteira, eu já arrumei isso aí também, Joe, já arrumei isso aí também. Tem um terno do finado voo da gente que a voinha guarda até hoje. O patiló do voo! Tá pronto, aí agora vai sobrar pra mim, eu vou ter que vestir roupa de defunto também. Meu Deus do céu, tava nestante rebocando a parede com areia de cemitério e nunca vestia a roupa do defunto. Meu amigo. Vamos embora. Isso vai dar certo. Faz teu nome, Cleis. A gente pode sair por aqui. Faz o nome. O terno entrou fácil. Agora é a parte mais difícil, que é fazer José, você parecer uma pessoa rica. Nossa, vai dar uma prazer assim. Não é, né? Irmanos, irmãos, irmãos. Aí, tô bolado com essas fitas, mano. Assim, nunca manjei muito desses paranauê aí das declarações amorosas, não, mano. Não tem que manjar nada, não, Ramel. Ramel, vem cá, Ramel, vem cá. Ramel, você só tem que ser você, cara. Você é uma pessoa que você não consegue nem fugir de você, porque onde você vai, você tá. Tipo sombra, mano. Tipo sombra, você pegou. É só você ser você mesmo. É simples. Diga consigo assim, ó. Eu sou eu. Eu sou você. Não, Ramel, não é louco. Não, eu sou eu. Logicamente, eu vou ganhar essa disputa. Afinal de contas, eu sou o oficial. Tu é das polícias, é esposo. Sacanagem, eu já falei que eu não gosto que me estivesse assim. Trisal, né, mano? Nós três é casal, pô. Mas este evento é um casal de dois. E você está fora do páreo, com certeza. Eu vou ensaiar, tá ligado? Eu não preciso. Já nasci pronto. Eu vou lá ensaiar, tá, irmãos? Eu vou ensaiar, vocês vão ver, mano. Tá vendo aí, Gleito? Um custam muitos, outros custam poucos. Gleito, eu vou dizer, velho. Eu estava aqui pensando, será que essa irmã de Josebs é uma boneca mesmo, hein, velho? É que sabe, menino. Meninos, que presepada é aquela na lavanderia, hein? Vocês botaram um monte de roupa de cama dentro da máquina justo no dia que não é pra ligar a máquina. Minha filha, é porque nós vamos receber visitas. Mais despesa? Vocês não já estão satisfeitos com a multa do condomínio, não? Eu quero que multa. Isso é fake news, ex. É, né, fake news, né? Depois você saiba que eu estou muito decepcionada com você, viu, Anivaldo? Por quê? É porque eu tive que voltar por causa das coisas, para apelar que o negócio me deixou lá, você teve nenhum problema, hein? Esqueci! Gasgou, bugou. Vai, minha filha, a gente ajuda, diga aí. O nome daqueles carocinhos que ficam dentro da fruta que servem pra plantar? Cemente. Pronto. Achei a multa jogada na lavanderia. O que é que tem a ver tu achar a multa com o cemente? É que eu cheguei à conclusão que cemente, demais, homem. Ei, que isso, rapaz, minha linda, isso aí é invenção, é intriga da oposição, isso aí. Sabe por quê? Porque a gente já remendou, já está rebocado o que foi quebrado lá embaixo. Ó, essa história de mentira não dá certo.